Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de número 163. Parabenizo vocês por estarem aí mais uma vez assistindo às aulas, fazendo as atividades. Sempre é bom a gente fazer aquela retomada com os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para responder ao formulário de questões e clicar no link para garantir a presença de vocês, tendo em vista que o ano letivo ainda não acabou. A gente continua, certo? E, nesse momento, muitos estudantes foram inseridos aí no projeto Se Liga, que é um projeto que visa oportunizar aos estudantes que eles possam fazer atividades aí pendentes, atividades que não fizeram, fazer a recuperação das atividades que perderam por alguma razão, para que não percam o ano letivo, para que sejam aprovados. Então, é importante vocês estarem atentos, avisarem aos colegas de vocês que nós estamos aí nesse momento de recuperação, né? Recuperar a ação que não deu certo por alguma razão, para que eles possam realizar as atividades, realizar os trabalhos de recuperação e garantir aí a aprovação nesse ano letivo, que não foi muito fácil para todos nós, né? Não está sendo, na verdade. Vamos começar a nossa aula de hoje, então? Vamos verificar aqui quais são os objetivos, né? Então, consistem ali, nós faremos uma revisão do gênero textual carta e os elementos composicionais da carta. Vamos conhecer também as características de uma carta de reclamação e solicitação e fazer inferência do significado de palavras ou expressões. Observem que as cartas devem conter o local, a data, o vocativo, o assunto, que é o desenvolvimento e o desfecho, né? Então, o local de onde se escreve, né? Qual é o lugar, onde que a pessoa mora, o nome do bairro, o nome do estado, nome do país, se a carta for aí mandada para fora do país e tal. A data, né? Quando que foi escrita, né? Dia, mês, ano, é importante colocar a data. Vocativo. Vocativo é ali a forma que eu me reporto ao destinatário, né? Que palavra eu vou utilizar? Eu vou chamar essa pessoa de senhor, senhora, ou eu vou utilizar um pronome de tratamento, vossa senhoria, ou prezado senhor, é também uma forma de fazer o convocativo, né? Posso dizer vossa excelência, né? Se for aí a carta endereçada a uma alta autoridade, né? Utilizar ali um dos pronomes de tratamento que a gente tem, né? Se eu vou fazer uma carta endereçada ao Papa, eu vou escrever vossa santidade, enfim, né? Aí a gente tem inúmeras possibilidades de selecionar um pronome de tratamento para eu me reportar a alguém e esse alguém vai ser o destinatário, né? Vai ser a pessoa para quem eu escrevo essa carta. O assunto, né, pessoal? O assunto vai ser o desenvolvimento da minha carta. Qual que é o teor ali, né? Do que que se trata? Por que que eu estou escrevendo essa carta, né? E por fim, o desfecho, como que eu finalizo essa carta, ok? Então, a gente vai analisar de novo isso, né? Então, sinônimos para a carta. Vejam, a gente pode ter como palavras que são parecidas a palavra correspondência, missiva, bilhete, linhas, epístola, escrito, favor, mensagem, né? Então, todas essas palavras aqui são consideradas sinônimos para a palavra carta. Nós podemos ter cartas de reclamação, né? Então, eu vou reclamar alguma ação que não deu certo, né? O que que significa isso? A gente tem essa palavra ali, reclamação, né? Que é constituída ali pelo prefixo reclamo, né? Clamar significa pedir, solicitar e ação, né? Então, temos uma palavra ali morfologicamente composta, né? Por outras palavras da nossa língua portuguesa, por prefixos, né? E que o que que significa fazer uma reclamação? Uma queixa, ação de reclamar, de reivindicar. Olha que interessante. interessante. Reivindicar o que, pessoal? Um direito, né? Lutar para garantir um direito. Pode ser também, né? Então, a carta de reclamação tem esse viés, né? De fazer um protesto, uma ação de contradizer algo que não deu muito certo, de se opor por meio das palavras, né? Então, eu preciso de elaborar uma carta aí que tenha um assunto que vise a sanar uma dificuldade que eu encontrei em determinada situação. Eu posso fazer uma carta carta de reclamação, né? Então, os elementos que compõem a carta de reclamação tem que ter a localidade, o dia, o mês e o ano, como a gente já viu. Eu endereço essa carta, eu posso colocar ali no vocativo A, aos cuidados e o nome da empresa. Ou, aos cuidados, o nome da pessoa responsável pelo setor a quem eu pretendo endereçar essa carta, dependendo da situação do que aconteceu, né? E ali eu faço a referência da reclamação. Do que que se trata? Eu penso numa frase curtinha, né? Para dar ali meio que um título para essa carta, né? Vou fazer a referência do qual é o assunto que eu pretendo reclamar, certo? Então, posso começar a carta ali no desenvolvimento colocando o nome, né? Eu, fulano de tal, CPF tal, né? É importante colocar o número do meu CPF, né? Geralmente, esse número vem, às vezes, no RG, né? Hoje, quando as pessoas fazem a carteira de identidade, que é o RG, já vem escrito ali o número do CPF, né? Descrito nitidamente para que a gente possa saber qual é o CPF. Na sequência, podemos começar já o primeiro parágrafo da carta. Aqui, ó, só uma sugestão, né? Na internet, a gente tem várias outras sugestões para início de carta de reclamação. Então, venho manifestar minha irresignação acerca do processo de entrega do pedido número. Opa, a pessoa aqui está reclamando de um pedido que ele fez, provavelmente, pela internet. A gente até agora não tem essa informação, né? Mas ele fez um pedido e alguma coisa não deu certo. Então, ele tem que colocar ali o número do pedido, né? Para que a pessoa que vai analisar a carta dele consiga localizar e entender melhor do que se trata, né? O interlocutor dele precisa compreender qual é a reclamação, né? Que pedido é esse? Qual é o número? Realizado no dia tal. Tem que ter a data também, né? Que vai facilitar a comunicação ali entre os interlocutores, que, nesse caso, são o emissor da carta, né, pessoal? O remetente, né? Remetente é a palavra que a gente utiliza para quem escreve uma carta, redige uma carta. Nesse caso, a gente está pensando aqui o que seria uma carta de reclamação, né? E para que o destinatário consiga compreender, né? Aí a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, como que a pessoa aqui que elaborou a carta fez o desfecho? No aguardo, né, de uma resposta para esta reclamação. Vírgula, na sequência assinou, colocou ali um nome. Por que que aparece a assinatura em nome? Porque, às vezes, as pessoas já elaboraram uma rubrica, né? Então, a rubrica, às vezes, é uma assinatura diferente, que a pessoa faz ali um rabisco só com as iniciais do nome dela, alguma coisa que vá facilitar ela assinar documentos, que a gente chama de rubrica ou rúbrica, né? Ambas as palavras aí estão corretas. E, se ela fez uma rubrica que não dá para ler por extenso, com clareza, o nome dela, é importante, embaixo dessa rubrica, dessa assinatura, colocar o nome por extenso, certo? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro quiz de hoje, para a gente ver se estamos aí, né, nos apropriando dos conceitos aí. Então, observem aqui que foi selecionada uma frase, né, venho manifestar minha irresignação acerca do processo de entrega do pedido número tal, realizado no dia tal. O que o autor da carta quer expressar com essa frase? A alternativa A, ele deseja agradecer a entrega do produto solicitado? B, quer informar sua satisfação com o cumprimento do prazo de entrega? C, ele não se submete nem se conforma com o que lhe é imposto como forma de entrega? E aí, pessoal, qual dessas alternativas mais condiz com o contexto da enunciação que estamos analisando nesse momento? Um tempo para vocês elaborarem aí uma resposta, assinalando um X aí numa das alternativas. Se inscreva no canal. E aí, pessoal, vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá. Música Retornando, então, pessoal, observem lá que quem conseguiu assinalar aí um X na letra C percebeu, né, que a palavra irresignação se refere, né, ao fato de que a pessoa não se submete nem se conforma com o que lhe é imposto como forma de entrega, né, então a pessoa está ali indignada com uma situação que aconteceu, então ela está expressando a irresignação, né, nesse sentido de inconformidade, né, com a forma como foi entregue o pedido ou o produto que foi entregue apresenta defeito, alguma coisa assim. Então, parabéns para quem conseguiu captar isso daí, né, então ele diz assim, venho manifestar minha irresignação acerca do processo, né, o que a gente tem aqui? Que irresignação é um substantivo feminino, né, se a gente for pesquisar, falta de irresignação, ou seja, a ação de não se submeter nem se conformar com o que lhe é imposto. Também pode significar insubordinação. Exemplo, o réu apresentou uma ação expressando sua irresignação sobre o modo como foi julgado, né, nesse caso significando insubordinação. Como as palavras apresentam várias definições, vários conceitos, quando a gente vai pesquisar, a gente tem que ver qual que é a melhor definição dentro daquele enunciado, dentro daquele determinado contexto. Nesse caso, a gente fica com a primeira proposta, né, a ação de não se submeter e nem se conformar ao que lhe foi entregue ali, ao que lhe foi imposto, certo? Então, retornando, a gente tem ali como elementos composicionais da carta, né, nome, local, endereço, o assunto, né, então o assunto a gente já comentou, tem que ser uma frase curta, né, Ah, me entregaram um computador estragado, então eu vou ter que pensar numa frase ali para colocar meio que como o título, né, da minha carta de reclamação, né, então o computador apresenta defeitos, alguma coisa assim que já sintetize, que seja ali um resumo do que vai conter o teor da carta ali ao longo do desenvolvimento do meu texto, né. A data também é sempre importante a gente colocar, né. Observem aqui como que aparece nesse fragmento de carta aqui para nós a forma como se reporta lá, né, a pessoa a quem se destina essa carta. Então ele colocou Exmo, né, Exmo, senhor diretor do Colégio Estadual Caxias, venho por meio desta reivindicar a revisão das minhas faltas que constam no registro, e aí a gente continua, né, no registro de classe online, que é o chamado RCO, pois eu consegui realizar todas as atividades impressas que foram solicitadas durante as aulas remotas nesta pandemia. Agradeço muito a sua atenção à assinatura, né, então vejam aqui que a gente tem uma situação de uma carta que é uma carta reivindicatória, né, uma carta de reclamação, utilizando-se ali uma linguagem padrão, né, da língua portuguesa, uma linguagem mais formal, ok? Então, para a nossa atividade agora, a gente vai pensar o seguinte, né, vocês têm aqui, né, algumas informações, e aí vocês vão tentar localizar, né, que frase nessa carta representa e ilustra o que nós denominamos de vocativo nas cartas. Um tempo para vocês pensarem essa questão. Legenda Adriana Zanotto 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 Retornando então, pessoal, quem escolheu a letra B, né, conseguiu captar aí que essa letra M, esse símbolo aqui é um ícone que ilustra, que representa um meio de comunicação bem utilizado na contemporaneidade, que é o e-mail, certo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto